Olá, tudo bem? Márcia Silva, eu mesma. Gente, eu vim aqui fazer um vídeo rápido e fazer tipo uma retrospectiva, que é relembrar de onde tudo surgiu, de onde começou tudo, por eu ter levado aquele burro, de ter saído sangue, etc, etc e tal. Então, eu quero ver se eu consigo ser o mais rápido possível e se alguma coisa eu esquecer, né? Só lamento, mas o que foi importante, eu sei que Deus vai agir, vai conseguir me lembrar. O que aconteceu? Aquilo tudo começou, tudo começou por causa que eu comecei a denunciar de uma ambulância e tal. Aí surgiu o tal da ambulância e pronto e tal. Márcia começou a ver que ela podia. Depois foi o negócio de um tal no mini mercado, que hoje em dia eu nem quero saber disso, que não é problema meu mais, que é podridão lá de dentro. Problema desde pra lá, eu não tenho nada com isso mais. Mas fez vídeo aqui, hoje eu fiz uma retrospectiva e eu vi os vídeos. Os vídeos mais importantes do meu Facebook foram desativados. Eu não sei pra onde que eles foram parar, mas os vídeos onde que eu faço denúncia, que é a denúncia seríssima, que é a denúncia daquele povo com os dois nomes, pessoas que mesmo contendo dois nomes, dois salários, ficavam humilhando o povo. Então, o que aconteceu? Eu fiz essa denúncia. Depois eu fui, fiz a denúncia das procuração, do cara que tem procuração lá dentro e agora eu fiquei sabendo que nem todos são procuração. Tem uns que recebem sem ter procuração. Tipo, eu não sabia que essa denúncia era tão séria. Agora eu tô, sinceramente, com medo. Porque eu não sabia, porque envolve muita gente. Eu falei também, teve uma denúncia que eu fiz, um vídeo que sumiu também do meu canal no Facebook, que foi a denúncia do... A denúncia que o pessoal era enterrado como indigente e que o cara recebia, recebia dos familiares o velório, o dinheiro do velório, eu sei disso. Eu sei e ainda de nome no vídeo, ainda de nome, que foi o Sr. Joaquim que já faleceu, que ele pagou o velório do filho dele e o filho dele foi enterrado como indigente. Eu fiz essa denúncia também. Outra denúncia. Eu fiz a denúncia que eu tentei arrumar, ou a procuração não, eu tentei arrumar tutela do Sr. Vicente, todas as portas de órgãos de dentro de Bambuí fecharam-se pra mim quando eu falava que o negócio era contra fulano de tal, que era o tal moço do cartão, certo? Essa denúncia também sumiu. Outra denúncia. Denúncia que gente que já morreu ainda recebe dentro da comunidade de São Francisco de Assis e Bambuí, Minas Gerais. Tem gente de fundo que ainda recebe. Fiz essa denúncia também. Sumiu. Agora, por último, eu fiz e não sumiu. Por quê? Porque eu fui enviar pra um montão de gente, por isso que não sumiu. Que foi... Eu fiz a denúncia, tipo assim, então vamos investigar todos os atestados de óbito. Todos. Eu tô falando do passado. Tô falando agora do presente, depois que eu comecei a denunciar, não. Porque meus vídeos de denúncia daqui sumiram, todos daqui. Então, assim, eu tô mexendo com gente perigosa, sim. Tô mexendo com gente que dá conta de mexer no celular da gente, dá conta de abaixar o volume do celular da gente. Tô mexendo com gente perigosa, sim. Entendeu? Então, assim, eu tô aqui, direto. Tô achando estranho que não tô vendo nenhuma visualização ali. Não sei por quê. Meu celular tá meio estranho. Tô achando ele super estranho. Então, assim, tô com medo? Tô com medo, sim. Tô com medo porque tem uma máfia dentro de bambuí, que eu falo que é dentro da comunidade São Francisco de Assis e que envolve muitos órgãos. Entendeu? Principalmente cartório. Tem um certo cartório lá, que eu não posso falar o nome aqui, mas que se me chamar no particular e com advogado perto, eu falo sim. Entendeu? Eu dou nome pros bois, sim. Aqui na internet eu não dou nome pros bois. Eu só faço denúncia. Mas não dou nome pros bois. Pega a carapuça, amarra quem tá indo fazer denúncia falsa contra mim. Entendeu? Porque eu não dou nome pros bois. Eu não falo do procurador sem vergonha que tem aí dentro, que sempre ganhou em cima das costas, que tem paciente dentro da enfermaria lá, do pavilhão, esse negócio assim. Pacientes que não pega nem um centavo do bolso deles. Entendeu? E pra onde que vai esse dinheiro? Tem um tal do seu Tom Preto lá, que o nome dele eu não sei o nome dele, que ele nunca viu o dinheiro dele, que só vê umas mirrequinhas. E cadê o dinheiro dele? Cadê o dinheiro do 1520? 1520? Então aquela indenização compulsória que o governo pagou, cadê o dinheiro dele todo? Cadê o dinheiro do mudo? Entendeu? Então assim, se a denúncia que eu fiz aqui e que eles apagaram o meu vídeo. Não tem problema, gente. Eu lembro, não é mentira. Quando é mentira a gente não lembra. Quando passa muitos anos a gente não lembra. Mas quando é verdade a gente lembra. Então eu sei que se o meu vídeo tá aonde que eles falaram que tá, ai, você para de ficar postando vídeo, que seus vídeos tá na Receita Federal. Obrigado. É lá mesmo que eu preciso que eles estejam. Porque se estiver lá, eles vão fazer a investigação. Se eles conseguiram derrubar gente lá do Altão mesmo, que tava roubando os crofes do governo, então não é nesses lugares impitiditinhos que eles vão passar a perna neles, não. E nem nesses lugares impitiditinhos que a quadrilha tá montada, gente. É nesses lugares pequenininhos que tem que pôr investigação, pegar computador e virar computador de cabeça pra baixo, que aí vai ver as fracaturas tudinho. Tudinho. Vocês sabem disso? Que dá pra ver sim. Então aqui ó, essas as denúncias que eu tô fazendo. O povo do INSS tem contato dentro da casa do miliante que eu tô denunciando. Por quê? Ah, falaram que o moço do INSS tá aposentado. Não, não tá aposentado. Ele tá mudado de cargo. Ele foi pra outra cidade. Mesmo assim, diz que ele tem depressão, que por isso que ele tava indo na casa do fulano de tal. Que eles são muito amigos. Engraçado que quando era no passado, o carro dele sempre tava na porta. E sabe o que que eles falavam? Falavam assim que ele tinha que ir lá dentro da comunidade São Francisco de Assis pra poder pegar a assinatura do pessoal que não anda, não sei o quê. Só ele? É estranho, não é? Só ele? Entendeu? Muito estranho. Agora, por que que o funcionário novato do INSS, se tem neneno, por que que ele frequenta a casa do miliante da rua principal? Por quê? Por que que o cara do INSS tá frequentando a casa desse povo que eu falo, que eles roubam, que eles fazem focatua, que eles recebem pensão falsa e etc e tal? Por que que o cara do INSS tá lá dentro? Então, gente, eu mexo com gente perigosa sim. Isso envolve banco, envolve INSS, envolve... Nossa, é muita coisa aqui que tá envolvido pra poder essa máfia continuar tantos e tantos anos. Entendeu? E eu te avisei, falei, não mexe com o servo de Deus, se tem neneno. Eu larguei tudo, Deus falou, não, você não vai largar não, pera lá, você não vai largar. Você não vai largar, se tem neneno, você não vai largar porque o negócio é sério. É muita gente que ficou prejudicada, se tem neneno. É muita gente e eu fiquei sabendo que trabalha também sem procuração. Por quê? Porque eu fui e denunciei, foi aonde que deu essa brigada toda, que eu denunciei o salário do velho, do moço lá que tinha lá dentro, que não recebia o salário dele, que quem recebia era esse tal procurador. E aí esse tal procurador ficava com o dinheiro dele porque ele não deixava em casa, que ele tinha medo de ser roubado. Então, cadê o dinheiro dele desses anos tudo? Cadê? Cadê? O que deu a briga foi isso tudo, porque no caso, se os filhos fossem correr atrás mesmo, você ia ter que devolver tudinho. Você sabe que não é pouco dinheiro. Ah, então, por isso que deu essa brigada toda. Aí foi aonde que eu descobri que você não tem procuração de todo mundo. Não tem procuração de todo mundo. Entendeu? Então, tem rolo aí, tem safadeza no meio e é de muitos anos, gente. Eu tô falando, tem que ser investigado, sim, que os cofres públicos que estão sendo roubados é há muito tempo, tá? É muita gente aí que se passa de bolsa maritana e que tem, tinha nome falso hoje em dia. Eu não sei se ainda tem, mas dá pra descobrir, sim, porque tinha nome falso, sim. Agora, deve que depois que deu essas denúncias, deve que eles dêam um jeito de consumir os nomes falsos. Não é o povinho aí que me implicou? Não é igual a aposentadoria que tinha na outra cidade, que tinha que ir lá receber lá na outra cidade? Né? Aí, quem sabe, né, a Marcinha lembra o nome, né? Talvez a Marcinha lembre o nome, né? Entendeu? Igual tem uns nomes aí que recebem Corrugodanta, que recebem não sei aonde, em Uberlândia, e com a outra cidade que é mais coisada, esse povo vir. Ai, Corrugodanta, eu sei. É uma cidade onde tem a Nossa Senhora grandona lá, você entendeu? Então, é esparramado, o negócio não é lá dentro, não. É esparramado, você entendeu? É esparramado, é pra aqui e pra ali. Entendeu? Então, assim, tinha que passar um pente fino mesmo. Tinha que passar um pente fino mesmo. Entendeu? Porque tem gente ali que tem luxúria e da onde saiu tanta luxúria? Da onde? Da onde saiu casa de construção que foi vendida, né? Depois que a Marcia deu o grito. Entendeu? Da onde saiu tanta herança? Da onde saiu tanto dinheiro? Que o que eu saiba, quem é procurador, ele não pode ter, tá escrito lá, negócio lá, ele não pode ter ganhos, né? E os ganhos não eram poucos, eram muito. Porque agora acabou pouco, o povo tudo morreu. Mas justiça de Deus seja feita, né? Justiça de Deus seja feita, usaram o nome de Deus em vão, né? Todo domingo lá na missa, lá na missa e ó, como se diz o suficiente, ó. Né? Entendeu? Igual falaram que eu extorquia o suficiente, extorquia não. Hoje eu vi meus vídeos, eu conto minha vida todinha, tá tudo aí pra todo mundo ver. Entendeu? Eu tô feliz demais da conta. Justiça vai ser feita sim. Dinheiro que vocês roubou do governo, vocês vão ter que devolver tudo pro governo. Vai devolver. Eu não sabia que o trem era tão sério assim, não. Vocês vão devolver tudo pro governo, porque eu sei que se o governo quiser agora exato, eu sei sim. Vai achar a fracatura, tudo. Entendeu? E obrigado que eu não posso demorar. Tchau pra vocês. Vou salvar o vídeo pra não ser roubado de novo igual os outros que já foram roubados aqui.